E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Thiago Marconi do canal Aquarismo Sereno Tô aí ajeitando a camerazinha de cabeça aí, a headcam Hoje eu quero mostrar pra vocês como... como é que eu fiz pra aumentar a dureza do aquário dos gupes, o aquário da Ariana, tá? Não é a única vez que eu fiz esse aumento O aquário vai ser um plantadinho low-tech, então o ideal seria pelo menos 4 de dureza Mas ele também vai ser de gupe, então pelo menos 12 de dureza Então eu tive que fazer essa modificação em algumas vezes, tá? A Ciaquem, ela... ela sugere que a gente utilize 16 gramas a cada 80 litros do produto Esse aquário tem 40 litros, então eu vou usar 8 gramas nesse aquário do produto da Ciaquem E isso aqui é pra aumentar apenas 1, 1 GH, né? 1 grau de GH E eu preciso chegar aí a 12, né? Então eu teria de fazer o que eu vou fazer hoje aí, além do teste Tô fazendo agora o teste de GH pra mostrar pra vocês Eu teria de fazer isso 12 vezes, porque o GH já vem praticamente zerado da torneira aqui, tá ok? Então esse é o teste da Labcon De acordo com as gotas que eu pingar Nesse líquido que eu preparei já com a água do aquário Quando ficar azul significa o número de GH que a água vem Que a água está no aquário, né? Que a água vem Eu coloquei essa água inicialmente da torneira lá Foi descansada lá e tal Mas esse é o GH da água da torneira aqui de casa O aquário é uma montagem nova Vocês perceberam que eu pinguei apenas duas vezes Foram duas gotas E então significa que o GH é 2, né? Pra mim isso é um GH praticamente zerado Um GH 2 é nada É coisa alguma praticamente Não ajuda as plantas E o peixe que precisa pra osmose dele Ele não consegue fazer Não tem os minerais necessários pra saúde do animal ali Se ele é um animal, um peixe que precisa de água dura Significa o que? Que ele precisa de água com minerais Isso é isso Então pra osmose dele ele precisa disso Pra sobreviver Um peixe de água mole não Peixe de água mole não tem essa necessidade tão grande Por exemplo Peixes amazônicos água mole Água com GH No máximo 4 a 6 No máximo Mas que vive numa boa aí com GH 2 e tal Se a pessoa for fazer um aquário plantado Que é o nosso caso A gente também tem um aquarinho amazônico plantado Aí a gente coloca o GH aí entre 4 e 6 4 já tá de bom tamanho E já é o suficiente pra eles Já no caso dos grupos eles gostam do GH 12 Então a gente vai ter que aumentar esse GH aí um pouco a mais no amazônico Aí eu tô usando a balancinha de precisão A balancinha é bem simples Pra medir aí 8 gramas Já coloquei o equilíbrio da Ciaquem aí 8 gramas então pra gente aumentar Pelo menos 1 ponto na escala de GH General hardness Dureza geral Dureza geral porque mede a quantidade geral de dureza em Em detrimento de minerais Que geralmente na maior parte é É cálcio e magnésio mesmo né Que inclusive é o caso Do produto da Ciaquem Cálcio e magnésio aí dentro Tô usando a água do próprio aquário Tá? A água do próprio aquário mesmo É uma montagem nova Mas já tá aí acho que uns Acho que esse vídeo aí já data aí De uns 7, 8 dias de montagem Então água nova Peronomútil né Então não vamos usar água da torneira não Vamos sempre quando a gente fizer esse tipo de Modificação Qualquer produto que a gente for inserir no aquário Que misturem na água e depois vai pro aquário O melhor mesmo é utilizar a água do próprio aquário Que tem os mesmos parâmetros Os mesmos PH, GH, KH Né? E também não vai adicionar Patógenos Que eventualmente possam estar na água da torneira Vai ser a água do próprio aquário Que é o que já tem aí Né? Não vai ser nenhuma modificação Além do que a gente tá adicionando Que no caso é o equilíbrio Que contém o cálcio e magnésio Agitar bem Né? Fica uma substância bem Bem dura Assim Bem pastosa Agitar bem E espalhar Pelo aquário Espalhar pelo tanque Não colocar num ponto só O ideal é fazer Conforme a C.A.K.E. Recomenda A cada dia Adicionar um ponto Por quê? Principalmente se tiver animal Se tiver planta também Mas principalmente se tiver animal Vai poluir demais o aquário Se colocar mais do que isso Né? De 80 gramas Perdão De 16 gramas A cada 80 litros De volume d'água Acaba que Poluir não é a palavra certa Acaba aturvando demais a água E aí pode prejudicar a saúde Dos peixes Das plantas Né? Essa turbidez Ela sai rapidamente Viu? É questão de Poucas horas Assim Alguns minutos Ela já passa muito Já fica bem aceitável Mas 100% mesmo Algumas horas A depender da filtragem de vocês Né? Vou aproveitar também E já vou colocar Um fertilizante líquido Uma tampinha É a dose suficiente Para 40 litros Por coincidência O aquário tem 40 litros Então uma tampinha Já é o suficiente Agita bem Porque tem minerais Aí dentro também Principalmente Né? E esse fertilizante Eu comprei Especial Para Aquário Com camarão Né? Que a gente vai tentar Ter camarões Neocaridinas aí Qual a diferença? Não tem cobre Entenderam? Não tem cobre Geralmente Nos outros Contém cobre Nesse não tem Porque o cobre Ele é tóxico Para os camarõezinhos Acho que o pessoal Que cria neocaridina Já sabe disso aí Que a gente não pode Usar remédio com cobre Nem nenhum produto Com cobre Em aquários Com camarão Neocaridina Ou qualquer camarão Em geral Na realidade Também não pode utilizar Com Invertebrados em geral Né? Se tiver caramujo Aí Mampulária Manneritina Enfim Também não é recomendado Então Nesses casos É legal usar Um fertilizante Especial Para camarões Não vai achar Um fertilizante especial Para mampulária Nem para neritina Mas é o mesmo O mesmo princípio De não conter cobre Que é tóxico Para esses bichinhos aí Certo? Pessoal Acabei colocando um pouco a mais Estou devolvendo Para o frasco Tentando Aí Fechou E é isso Feito o teste Adicionado o equilíbrio Adicionado o fertilizante As plantas já vai estar ok São plantas low-tech A gente vai testar elas Algumas devem dar certo Outras não É o começo da montagem O de sempre Você já deve estar acostumado Quem monta aquário Quem é aquarista Sabe como funciona o começo Quanto menor o aquário Inclusive O mais difícil é De alcançar a estabilidade dele Tem muita coisa Para ser estabilizada Todos os parâmetros E patógenos na água Daqui a pouco A gente vai medicar a água Se tiver algum problema E quase sempre dá Algum problema no início Aí derruba A biologia benéfica do aquário Tem que remontar ela Adicionar mais Bactérias benéficas Então o começo É isso aí mesmo Mas o trabalho Tem que ser feito E é isso pessoal Perceba que a turbidez Já vai abaixando E daqui a algumas horas Deve estar ok No dia seguinte Vou fazer de novo E de novo Até alcançar Pelo menos 12 de GH Para os grupos Ficarem felizes Então agradeço Quem ficou até o final Do vídeo aqui Espero que tenham gostado Curtam o vídeo Compartilhem Se puderem Nas redes sociais de vocês Inscreva-se No canal Que ainda não for inscrito E vejo vocês No próximo vídeo Fiquem com a gente Um grande abraço Até mais Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti